Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu vim aqui hoje ensinar a pecinha que é a cinderela como topo de bolo. Olha que linda! É uma peça bem legal, vocês vão usar bastante, muitas técnicas bacanas, avançada. Eu espero que vocês gostem. Bora lá aprender? Vamos lá! Então meninas, para o braço, vamos usar duas bolinhas de massa pele, com 18 gramas cada uma. Sovem bastante e façam um rolinho. Vou medir para vocês. 6 centímetros o rolinho, tá? A gente vai pegar, mais ou menos, deixar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro e eu vou rolar para a gente fazer a mãozinha, ó. Então, 1 centímetro eu rolo para afinar, para fazer a mãozinha, tá? Fez isso, achato aqui, onde vai ser a mão, achato, tá? Deixo aqui, ó, um pouquinho de ponta. Na verdade, eu deixo quase como uma raquetezinha, ó, tá? Então, eu venho, faço isso, com os dois, vai pegar a tesoura. Vamos cortar os dedos. Então, aqui, ó, fazer a mãozinha. Corto um corte reto. E depois, eu corto em V, tá? Vamos fazer outra mãozinha do lado, é... Cuidado, tá? Assim, ó. Faz a direita e a esquerda, tá? Feito isso, a gente vai pegar a estequinha de agulha. E eu vou vir alisando. Então, eu venho rolando, aliso, dou uma beliscadinha no dedinho, viro o dedinho, aperto aqui, ó. Eu seguro a mãozinha e levo o dedinho para trás, tá vendo? E venho aqui e dou uma beliscadinha da metade para a ponta, eu dou uma beliscadinha. Aqui é onde vai ser os dedos. E os dedos acabam sendo um pouquinho mais fininho do que a palma da mão, tá? É isso. Faça isso com as duas. Rolou. Deu uma leve beliscadinha no dedo. Pressionou, dedão para trás. Metade, pressiona. Metade da palma para ficar mais fininho. Tá? É isso. A gente vai pegar agora a estequinha de faquinha e eu vou marcar no meio. No meio, novamente, até onde que a gente marcou que ficou fininho, tá? E no meio, novamente. Eu venho aqui nas pontas, ó, e marco em cada pontinha para arredondar os dedinhos. Dou uma pressionadinha para dar uma fechadinha. De novo. E tá pronta a nossa mãozinha, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa com a outra. No meio, meio novamente e meio novamente. Ponta, arredonda as marcações, pressiona para fechar a mãozinha. Então, eu venho aqui na metade do braço e eu vou rolar levemente, tá? Ó, levemente eu rolei, que é onde que a gente vai dobrar o braço. Então, rolei e dobro bem levemente, ó. Claro que aqui vai depender da posição que vocês forem colocar o bracinho de vocês, tá? Se for colocar o bracinho mais fechado, mais flexionado, vocês dobrem mais. Então, eu venho no meio, dou uma roladinha aqui no meu dedo e dobro. Na hora que eu vou dobrando, percebam que eu vou dando uma apertadinha aqui, ó, para fazer o cotovelo, tá? Então, é bem... Mas é bem de leve, tá? Tudo com muito carinho, ó. Tá bom? Aqui eu tô pressionando o dedo e empurrando um pouquinho para fazer o cotovelo. Porque eu não tinha feito desse lado. É isso. Os bracinhos estão prontos. Agora, a gente vai colocar no corpo. Bom, meninas, aqui tá a nossa peça e a gente vai colocar os bracinhos no corpo. A gente vai usar agora um pinguinho de cola, bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo, eu até tiro o excesso aqui na pele. E eu vou pressionar o bracinho no corpo. Faço isso com os dois bracinhos. Vou virar aqui pra mim, pra mim colocar direitinho. Vocês vão escolher aí a posição, né, do bracinho de vocês. O que vocês querem. A gente vai alisar, tá? Então, eu vou passar um pouquinho de água. E vou sumir com essas emendas, tá? Opa! Alisem tudo pra ficar bem bonitinho. Pronto, meninas. Eu alisei tudo aqui. As emendas, ó. Eu peguei o bracinho. Quis colocar como se ela estivesse com a mãozinha na cintura. Então, eu simplesmente puxei ele pra trás e posicionei a mãozinha aqui, tá? Aí vocês façam aí da maneira que vocês quiserem e acharem que fica mais legal. O bracinho. É isso, a gente vai deixar secar. Enquanto isso, a gente vai voltar pra nossa cabeça. A cabecinha tá aqui e a gente vai colocar a orelhinha. Eu vou usar aqui, ó, duas bolinhas de mais ou menos 5 milímetros de diâmetro, tá? Vamos sovar. E vamos fazer uma coxinha. E eu pressiono essa coxinha em um dos lados, tá? Eu deixo um lado gordinho e o outro lado magrinho. Então, coxinha e pressiono de um dos lados. Faço elas do mesmo tamanho, tá? A gente vai dar uma molhadinha aqui, ó, onde que vai colocar a orelha. Então, eu venho com a coxinha e eu coloco de forma que fique na altura que inicie. Na altura dos olhos. É mais ou menos o tamanho do nariz, tá vendo, ó? A altura aqui dos olhos. Tá vendo? Até aqui. E a orelha, ela é meio na diagonal. Ela não é reta, tá? Então, eu coloco, posiciono as duas. Vejo se tá na mesma altura as duas orelhas. E aqui, ó, na mesma direção as duas orelhas, tá? Então, vocês têm que ficar atentos. Se está na mesma altura. Mesma altura e mesma direção, tá? Aqui, ó. Feito isso, a gente vai pegar o nosso pincel modelador. E eu faço um C dentro da orelha saindo pra fora, ó. Fiz um Czinho e faço um Czinho ao contrário aqui, tá? Opa! Se não derrubasse, não seria eu. Aqui, ó. Do outro lado, da mesma forma, tá? Essa não tá pregadinha. Eu faço. Do outro lado, da mesma forma. Um C. Um C ao contrário. Venho aqui e faço um buraquinho no meio aqui, ó. Desse C, tá? Vem, faço um buraquinho. E agora, eu venho e vou alisar. Todo esse excesso que saiu pro rosto, eu vou sumir com ele, tá? Vou alisar tudo. Se for necessário, mole. Faço o furinho na outra orelha e alise tudo. Se for necessário, dá uma molhadinha, tá? É isso. A gente tem que deixar secar também, tá? O legal é vocês, na hora que fizer o rosto, deixa ressecar um pouquinho, coloca a orelha e depois deixa secar totalmente pra colocar o cabelo, tá? Vamos colocar o cabelo. A gente vai usar a massinha amarela. Eu faço uma bolinha. Aqui ainda sem medida, tá? Porque é só pra cobrir toda a cabecinha, a parte de trás da cabeça. Se a de vocês aí, tiverem necessidade de tirar o excesso da bolinha, acho que a minha aqui tá tendo, tá vendo? Vocês é só vim com o estilete e tirar, tá? Não tem problema nenhum. Então, tirem o excesso. E agora a gente vai cobrir a parte de trás com o amarelo. Então, vocês veem, eu abro o suficiente pra cobrir, tá? Então, aqui, de orelhinha a orelhinha. E subam com a massinha até aqui em cima. Mais ou menos assim. Porque aqui ainda vai muito cabelo, tá? Vai muito cabelo aqui em cima e nem precisem se preocupar. É só pra gente ter onde trabalhar. Vamos pegar um palito. Ó, na direção da orelha... Eu furo... Pra gente conseguir trabalhar melhor, tá? Vamos espetar no isopor. Pra gente conseguir trabalhar. Agora eu vou pegar um tanto de massa bom. Vou abrir. Achato, né? Vocês podem abrir no rolo ou na mão. Vocês que sabem. Eu vou vir com o meu pincel. E eu vou vir, ó... Fazendo zigue-zague. Porque, na verdade, o cabelinho dela é ondulado. Então, vocês vêm aí, ó... Marcando toda a massa. Fazendo assim mesmo. A zigue-zague, tá? Dá uma marcaçãozinha. Pra ficar... É... Parecendo que é um cabelo ondulado. Não chega a ser cachinhos, certinhos, né? É um ondulado. Então, marca aí toda a sua massa. Do jeito que vocês... Tá vendo? E a gente vai vir agora com esse cabelo. E vamos colocar... Na peça. Ó. É mais ou menos de orelha a orelha. Tá? E aí, vocês vão... Pressionar... Aqui pra unir. E aqui... Na cabecinha, pressione também. Ela tem um cabelão. Vocês vão definir o tamanho aí. Se precisar cortar, vocês cortem. E aí, vem aqui dando um acabamento novamente, tá? Tá? Assim. Aqui, ó. Sobe com a marcação. Não precisa ser uma marcação certinha, porque ainda vai vir cabelo aqui em cima. É só pra unir tudo, tá bom? Pro lado de dentro, a gente marca também. Então, a gente vem com o pincel, marcando, porque às vezes aparece, né? É... O lado de dentro. Então, a gente marca também. Eu não marquei quando ele tava na bancada, porque eu acho que atrás fica achatado. Eu gosto de marcar nessa hora mesmo, tá? Marquei. Eu dei uma enroladinha aqui pra dar uma sensação de naturalidade no cabelinho, tá? Agora, a gente vai fazer duas coxinhas bem gordinhas. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar duas bolinhas de dois centímetros cada bolinha. E a gente vai fazer uma coxinha bem gorda, tá? Então, eu faço a coxinha, achato essa coxinha. Aqui na frente, eu deixo reta. E na frente, eu deixo mais magrinho do que o total, o resto, tá vendo, ó? Eu achato aqui na frente. Faço isso com as duas partes. Fiz com as duas. Venho aqui na cabeça. Ó, vou posicionar acima da orelha até a metade da cabeça, tá? E a outra metade com a outra parte. Venho aqui, pressiono em cima da testa. Ó, fica assim, tá vendo? Agora, eu vou vir com o meu dedo, eu seguro com o dedão aqui na frente. E eu pego essa parte aqui de trás, ó. Eu vou puxando a massa. Eu puxo e viro ela até aqui atrás, ó. Seguro aqui na frente, puxo, puxo e viro até chegar aqui atrás, tá? Porque a massa tá maleável, a gente consegue fazer isso. E agora, vamos abaixar todo esse excesso que ficou aqui em cima. Fica dessa maneira. Nem parece que vai ficar bonito, né? Mas é assim mesmo, tá? Pra fazer aquela franjinha que ela tem, eu pego o meu dedão. Venho aqui, ó, mais ou menos na metade dessa coxinha que a gente colocou. E eu pressiono, ó. Pressiono aqui. E do outro lado, da mesma maneira. Pressiono, ó. Fica assim, tá? Aí, eu levo essa pressãozinha um pouquinho pra trás, levo pra trás. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, as minhas duas mãos e vou dar uma leve pressionada nesse cabelo de trás pra dar esse voluminho aqui, ó. Tá? Aqui na frente, na franja, eu pego o dedão e eu subo, ó. Eu belisco, tá vendo? Estou beliscando pra dar o topetinho, pra fazer o topetinho. Então, belisco de um lado, belisco do outro. Tá? Vim aqui, marquei mais um pouquinho aqui na frente, ó. Assim. Tá? A gente vai pegar o nosso pincel. E agora, eu vou marcar todo o cabelinho. Então, eu só vou vir seguindo já essa semi-marcação que eu fiz. Então, eu venho, ó, e vou marcando todo o cabelo. Da frente até lá atrás, a gente vai marcar. Tá? Então, venho e vou puxando. Aqui, ó, quando... Tá vendo que saiu? Aí, você vem e coloca o cabelinho grudadinho na testa de novo, ó. Tá? Ficou em cima da orelha. É assim mesmo. Vou tirar daqui que tá fazendo barulho. Aí, vocês continuam a marcação. Aqui atrás, ó. Percebam que eu vou dando o movimento do cabelo dela na marcação. Tá vendo? Faço isso dos dois lados. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde faltou marcação aqui atrás, a gente marca também. Vamos marcar tudo. Pronto, ficou dessa maneira, tá? Agora a gente vai fazer uma trança que fica aqui no topo da cabeça dela. Vou fazer um rolinho com a massa amarela. Um rolinho fino. E vou fazer a trança. Corto em três partes. E vamos fazer a trança. Não tem segredo, todo mundo aí sabe trançar o cabelo. Tchau. 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 Precisei dar uma abertinha, uma abri aqui Colocar a trança aqui, tá? E agora a gente vem marcando a trança também Com o pincel modelador Eu vou marcar toda a trança Pra dar a sensação dos fiozinhos, tá? Marca Toda a trança Gente, esse pincel da Condor, ele é... 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 Ele é...